Primeira coisa a dizer, é um projeto super radical, e isso é que encanta, a gente vê essa radicalidade que ela tenha sido possível num momento tão duro da história do Brasil e, ao mesmo tempo, tão potente também da história do Brasil e do mundo, o fim dos anos 60. E a gente vê um grau de liberdade e de invenção que não era comum nos arquitetos brasileiros naquele momento. Pode parecer estranho dizer isso, porque é um momento muito bom da arquitetura brasileira, em geral. Mas eu acho que a arquitetura de São Paulo, que é uma arquitetura fortíssima, chamada Escola Paulista, ela tem, ao mesmo tempo, uma certa dureza de uma didática estrutural, uma moralidade técnica, que esse projeto não tem. Ele já é um projeto que está em outro plano. Eu acho que ele inaugura uma coisa que depois aparece de novo no projeto do Museu da Escultura, já de outro jeito. E acho que mesmo um projeto inaugural do Paulo como ginásio do Clube Paulistano, que é um projeto genial, mas ainda é um projeto em que os elementos todos que estão dados, e com muita invenção, mas eles são próprios do léxico da construção. De uma certa racionalidade construtiva intrínseca à forma. E Osaka é outra coisa. Osaka tem um lirismo de visão da paisagem, tem construção de território de uma maneira absolutamente gratuita. Então tem, assim, uma vontade que eu fico imaginando, inclusive, que não devia ser, inclusive, fácil de justificar no momento histórico em que surgiu, em que tudo se justificava muito por uma moralidade técnica. Como é que podia você dizer que estava construindo uma topografia artificial, porque gosta da ideia de sumir com os apoios e de fazer uma espécie de natureza, de asfalto, e isso como imagem, porque o pavilhão de uma expo é, por excelência, uma alegorização. É um lugar onde se tem a possibilidade de realmente ser potente como expressão e ser livre de alguma forma. Se houver um júri capaz de entender isso e dar força, é uma maravilha. Lembrar que a gente já tinha tido, no mínimo, com grande destaque, o projeto da Feira de 39 em Nova Iorque, do Niemeyer e do Lúcio Costa, e o de 58 em Bruxelas, do Sérgio Bernardes, que são muito destacados como referência de invenção nos seus momentos da arquitetura brasileira. São passos que foram dados. curioso, porque, às vezes, conforme o livro que a gente lê, tem gente que interpreta o pavilhão de Osaka como o estertor de uma época, como se fosse o fim que não termina de um brutalismo, que fica ficando maneirista. Eu acho exatamente o contrário. Ele é um momento de salto, de reinvenção. E, dito isso, que é o que eu acho mais importante, e aí é interessante ver como a obra do Paulo, que foi descoberta muito tardiamente, o Paulo começou a ter as primeiras visibilidades, e ainda tímidas, no final dos anos 90, e aí, no início dos anos 2000, os prêmios mais relevantes até o Pritzker, em 2006. Aquele livro da Blau, que o Montanero organizou, se não me engano, é em 96, que coincide com o ano da documenta de Cássio, da Catherine Davi, que levou o Paulo Mendes da Rocha para lá, expôs a obra dele, e certamente foi um dos marcos fundamentais nessa documenta, a Catherine Davi mostrava Paulo Mendes da Rocha e a Leoitsica. E isso foi um statement de meados dos anos 90 sobre uma leitura de uma tradição vanguardista brasileira que não estava sendo vista, que estava fora do radar. Eu acho que esse olhar dela teve um papel importantíssimo. Então, enfim, para dizer aquilo, e aí, segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, aí é mais rápido, porque em 2006 ele ganhou o Pritzker, tem uma sequência do Miss Vanderhoel, o vice, o prêmio segundo lugar com o MUBI, é no final dos anos 90. Daniela, lembra? O prêmio Miss Vanderhoel que o Paulo ganha segundo lugar, 98. E aí, quando ele ganha, com a Pinacoteca, é 2000? Desse prêmio sul-americano, é. Então, 98, 2000. E aí a gente vê, daí começa a aparecer, enfim, aí o nome do Paulo circula, a obra dele vai se tornando uma referência internacional, mas a gente vê leituras aqui e ali, eu acho que não é exagerado dizer que quando a gente olha para o projeto do Kouras, para o hotel em Agadir, no Marrocos, que tem um olhar direto para o projeto do Paulo em Osaka. Não dá para provar isso. Teria que talvez perguntar um dia, ou investigar melhor, porque o Kouras, inclusive, ele é esse cara tinhoso, que fica deixando umas pistas meio assim, para a gente ir atrás. Então, por exemplo, lá no Small, Medium, Large, Extra, Large, aquele livrão de quase duas mil páginas, a certa altura, lá no meio, tem uma Eligia Clark. E depois você fica tentando achar de novo aquela página e não acha nunca mais, porque o livro é um labirinto. Mas o Kouras é um dos caras que olhou muito para o Brasil. E acho que... Vamos lembrar que a Expo de 70 em Osaka, ela vem depois da Expo de Montreal, que foi a Expo das Megaestruturas, e em Osaka totalmente também, porque, aliás, o Japão era uma das fontes principais do megaestruturalismo, dos metabolistas. Então, naquele contexto de um delírio tecnológico de final dos anos 60, do science fiction, com todo aquele imaginário, um projeto como esse, do Paulo, ele cai um pouco no vazio. Ele tem um certo lirismo construtivo, com uma visão de território de paisagem, que não estava no mesmo diapasão da discussão internacional daquele momento. Então, de alguma forma, ele ficou ali. Agora, passado um tempo, ele passa a ser lido retrospectivamente como absolutamente pioneiro de uma landscape architecture. Isso que hoje se faz tanto, que é construir a paisagem, que é incorporar o paisagismo na arquitetura e no urbanismo, fazer urbanismo, arquitetura e paisagismo serem uma coisa só, dentro da ideia de campo ampliado, tratar isso tudo através da técnica. Eu conheço... É muito diferente, mas uma referência que me vem à cabeça são os projetos dos supermercados Best, do grupo SITE americano, que é super pós-moderno, seria estranho comparar com o Paulo. Mas esses projetos do SITE, naquela mesma época, são interessantíssimos. Quer falar? Fala. Você falou do... E o Rolex Center do Saná? É, então. E tem aquela topografia também branca, né? Totalmente. Ali é uma mistura de Osaka do Paulo com Niemeyer, né? Exatamente. A gente sente isso, né? O Saná só fala do Niemeyer, né? E, aliás, fala muito. Mas, enfim, mas essa topografia, a gente sente, no mínimo, uma ressonância interessante, até porque ela tem essa coisa de colinas mesmo, né? Mas... O que eu estava falando? Alguma coisa que eu esqueci. Hã? Supermercados Best, isso. Esses projetos, né? Tem alguns, tem aquele explodido, tem um que parece um livro descolando, tem mil variações iconográficas, mas tem um que é o mais legal, que não foi construído, porque era radical demais, que é um edifício cuja cobertura é uma topografia de asfalto, igual todo o entorno dele, porque a construção é uma construção no meio de uma área impermeabilizada gigante, para carros, né? De estacionamento. Então, eles fazem a construção também como se fosse, é como se aquele asfalto do estacionamento tivesse sofrido uma mutação e virado uma forma volumétrica. Então, eles fazem a construção toda de asfalto, e ela é uma topografia, e em cima eles pintam as vagas de garagem, como se fosse certinho do tamanho dos carros, ninguém vai conseguir estacionar o carro em cima do supermercado, ainda mais porque é tudo ondulado. mas, digamos, olhando para aquela época, eu vejo o pavilhão de Osaka e vejo isso. Não sei se alguma outra coisa, mas como precursores de uma experimentação superforte nessa direção. Um pouco como depois veio a ser o terminal de Yokohama, do FOA, e outras obras que têm essas características. Até o nosso Centro Cultural São Paulo participa um pouco desse tipo de raciocínio, que é interessante. Então, isso é curioso. Um pouco eclipsado na época, mas lançando luzes para frente, antecipando uma coisa que depois seria muito forte, e é ainda hoje. Então, eu acho que talvez parte da força que a obra do Paulo tenha tido no contexto internacional recentemente tenha passado por uma leitura retrospectiva dessa obra. Não sei dizer. Isso é pura impressão. Outro comentário que eu queria fazer, e aqui na linha do tempo vocês destacaram a matéria de jornal que mostra a notícia de quando o projeto ganhou o prêmio. E que já coloca no título o fato da canção Chão de Estrelas, que está citada no memorialzinho. Brevemente citada. É uma frase. E que vocês destacaram na maquete. É bonito. Essa maquete linda que está aí. A gente vê bem a imagem do Chão de Estrelas. Polvilhadas, salpicadas nesse chão de colinas. E é curioso isso. Essas referências que o Paulo tem. Coisas que ele fala, volta e meia. As referências que o Paulo traz para o projeto são sempre inesperadas. Por mais que a gente conheça muito ele, a gente já conhece as histórias. Mas de onde veio esse tipo de coisa? Porque você vê o Niemar falando, é tudo esperado. A arquitetura do Niemar não é, é uma arquitetura de invenção. Mas o que ele fala é absolutamente esperado. Não tem nada. Não tem uma palavra que o Niemar diga que não saia daquilo que você imagina que seria. E o Artigas também, de certa forma. O Artigas tinha um pensamento muito dentro. O Artigas conhecia muita coisa. Ele tinha uma formação grande. Mas aí ele vai falar e ele vai citar o lema do Albert que remonta tudo aquilo lá que o Daniel vai depois explicar melhor para a gente. Ou então a frase do Augusto Perret. Quer dizer, eu sinto sempre que o Artigas está num lugar mais formatado. O Paulo tira coisas da cartola que a gente não sabe muito bem. de onde elas vêm, por quê e como é que... Não usa cartola. Então ele tira de onde. Mas essa imagem, essa música do Silvio Caldas com Orestes Barbosa é linda. um samba-canção antigo, daqueles de drama, de amor, mas que faz toda uma imagem que vai culminar na imagem do barracão com as telhas de zinco que estão furadas. E o começo do verso é muito importante, que diz a porta do barraco era sem trinco e a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas o nosso chão. Então, são várias coisas juntas. Depois, tu pisavas nos astros distraídas sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. É uma história de amor, de desencontro e de incompreensão, mas mesmo com todo o desamor que acontece na vida desse casal, ele ainda admira ela andando, digamos assim, inocentemente dentro do barraco e pisando aqueles astros, aquelas estrelas, sem se dar conta, distraída. A porta do barraco era sem trinco, então, vejam, isso tem tudo a ver com a zaca também, não tem porta. No fundo, a porta era sem trinco, então não tem porta, é um lugar devassado, é um lugar que qualquer um entra. É como se não fosse, então, muito bem, uma casa, um lugar público, um lugar que se atravessa. E essa intriga, que é uma palavra que o Paulo gosta, essa intriga das estrelas no chão, esse tipo de inversão é uma coisa que encanta, que a gente vê quando o Paulo descreve as escolas do período do convênio escolar, que eles começam a usar as clarabóias, que ele fala são janelas para o céu, ou no projeto para o Museu Krasberg em Vitória, que é todo solto do chão, e aí ele resolve fazer uns planos inclinados no piso, para que a luz entre por baixo, a luz que bate no espelho da água embaixo, reflete e entra no espaço expositivo de uma maneira invertida. essas inversões, quer dizer, a estrela que está no chão, a lua do céu, a luz do sol que bate, reflete, entra por baixo, fazem parte de um imaginário, de um tipo de coisa que encanta, que intriga, que ele vai buscar, nem que seja como mote poético, porque no fundo é uma clarabóia, tudo bem, é uma luz que entra do céu, mas ele pensa desse jeito, como se fosse as estrelas, a luz da lua, para imaginar aquilo num outro momento. E quando eu fiz a curadoria da exposição do Paulo lá no Museu Vale, em Vitória, que é a cidade dele, foi um momento interessante, porque a gente montou a exposição, o Pedro fez o projeto, aquele espaço todo flutuando, e os painéis, e o Zé Paulo fez a maquete e foi de carro para Vitória, de tanto zelo que ele tinha por aquelas maquetes, ele quis levar pessoalmente as três maquetes. E os meninos que iam ser monitores da exposição eram estudantes de arquitetura, de Vitória mesmo, ou do interior do Espírito Santo, que se voluntariaram para ficarem como monitores no período da exposição. E aí teve um dia, a exposição já estava pronta, e eles estavam todos lá, e eu, que era o curador, tinha que fazer a visita guiada com eles e explicar aqueles projetos, porque depois é o que eles iam fazer, explicar para o público. E eu fui explicando com o meu raciocínio aqui de São Paulo. E quando chegou na casa do Butantan, que tem essa questão de que as paredes não tocam o teto, e aí tem esse ar que se comunica todo pela casa, com os sons e com os cheiros que são compartilhados, como um espaço público. Eu falei para aqueles meninos, eu estava explicando e expliquei a ideologia do Partido Comunista brasileiro, a ideia de o público e o privado, não sei o quê. Eles ficaram me olhando com uma cara de interrogação, não estavam entendendo, nem gostando muito daquele trololó que eu estava dizendo, e aí um dos rapazes levantou a mão e falou assim para mim, olha, esse negócio de Partido Comunista que você está falando, não sei se eu entendi bem, mas essa coisa das casas não terem paredes até o teto, isso a gente conhece bem, aqui no interior é tudo assim. Aí foi ótimo, eu adorei ter tomado esse pito, porque às vezes é bom alguém te chamar para a realidade. Você sai de um plano teórico ali que você fica assim e vê o óbvio, que eu não estava vendo, ficava explicando isso pelo lado do Partido Comunista e não via o óbvio da Casa Popular. A favela racionalizada, como diz o Flávio Mota, num texto lindo, sobre a Casa do Butantan, justamente, sobre a obra do Paulo em geral, mas a partir da Casa do Butantan. Essa ideia da favela racionalizada está toda aí. Então, por que eu fui buscar isso agora? Porque, por causa do barraco era sem trinco e dessas referências, quer dizer, é o chão de estrelas, mas é a ideia da Casa Popular brasileira, um pouco em Osaka. Claro que não é a casa, ele levou a cobertura da FAO, ele fala, é a cobertura da FAO. O chão do lado é como se fosse o mesmo chão de Osaka, é o chão que continua e a cobertura é a FAO. Então, é o Brasil que pousa lá. Mas é o edifício público, os arcos cruzados fazem uma referência simbólica a um ato fundacional, um enraizamento, como uma cidade, como Lúcio Costa tinha feito em Brasília recentemente, naquele momento, que era dizer, tem que começar do zero, faz a cruz. Como os romanos faziam, etc. Você levanta essa cruz e dá dois arcos. Então, esse é um gesto simbólico muito forte que está lá, digamos, é o elemento de distinção, de destaque ali. Mas, então, é claro, a metáfora é do espaço público, é da cidade, da fundação da cidade, mas tem também a presença da Casa Popular brasileira, o barraco que era sem trinco, do chão de estrelas, como se fosse esse saber popular que a cobertura é furada, que é precário, mas que tem essa beleza onde, então, tapar o sol com a peneira. Acho que é isso, principalmente, o que eu queria dizer. Não sei se tem muito mais. Mas, assim, uma última intriga, talvez, de aí eu abro para a gente conversar. É curioso isso, quer dizer, que o Artigas tenha sido cassado, a gente entende bem, porque o Artigas já tinha sido preso em 64, depois ele ficou no Uruguai, ele ficou clandestino. O Artigas tinha uma atuação política que era absolutamente conhecida, ele era um cara a ser perseguido. O Paulo não é bem isso. A vinculação do Paulo é muito mais mediada com essa história toda. E a cassação dele é mais forte. Né? É? Legal. Disso, desse assunto. Se você puder, já, na conversa aqui. Tá certo. Então, cenas dos próximos capítulos. Isso é importante. Então amanhã essa conversa continua. Né? Mas eu... Tá. Falar com tempo, com calma. Explicar direito o andamento das coisas. Mas o que eu queria puxar disso é o seguinte. Que tem essa questão, né? Quer dizer, isso fica como uma espécie de pergunta. e é interessante que seja assim, porque nem tudo é tão óbvio quanto a gente imaginaria. Por exemplo, o Geraldo Vandré foi torturado, tudo bem, mas quem foi realmente preso, exilado, foram Caetano e o Gil. Né? A resposta que vem da repressão, ela não segue a lógica do que a gente imaginaria. Aliás, o tropicalismo era exatamente considerado alienado. Havia aquela divisão fortíssima entre os artistas naquele momento e entre os que queriam cantar na porta de fábrica e fazer uma música nacional e voltar às tradições populares, etc. e eles que achavam, incorporavam a quitarra elétrica, estavam olhando para a música americana, estavam... A revolução tropicalista era comportamental e não diretamente política. E, no entanto, o regime achou aquilo mais subversivo do que a contestação política direta. Então, no mínimo, isso é interessante quando vê essa linha do tempo que vocês colocaram aqui. Quer dizer, estamos em torno do AI-5, do pior momento, do momento mais duro daquilo que o Frederico Moraes chamava de guerrilha estética. Quando o Frederico, caracterizando aquilo que eles chamaram de geração tranca-ruas, que era a geração de artistas jovens que estavam surgindo, o Bárrio, o Silvio Meirelles, o... o... o Antônio Manuel, justamente os artistas que o Frederico chamou para a exposição do Corpo à Terra em Belo Horizonte, em 1970, que é quando o Silvio queimou galinhas vivas, quando o bárrio fez as trouxas ensanguentadas que ele já largava no rio Arrudas, que pareciam corpos de mortos políticos. O Frederico Moraes diz, nesse momento de auge da repressão política, os artistas só podem responder com guerrilha estética. isso é, aumentando a voltagem da violência dos seus trabalhos. E cada um responde como pode, no campo que lhe compete. Aliás, essa era... o Artigas tinha, ele teve essa dúvida, num momento antes, ele teve a dúvida em relação à eficácia da arquitetura, ele quase que abandonou durante uns anos, mas depois ele volta em 67, quando faz a conferência o desenho e volta dizendo a nossa capacidade de ser contundentes é dentro da arquitetura. Coisa que o Sérgio Ferro não achava, achava que tinha que ir para a luta armada, fazer por outros caminhos. Mas, enfim, o Frederico Moraes, falando dos artistas, estava falando, os artistas estão fazendo guerrilha estética. Então, no momento em que a violência está atingindo o máximo e é uma violência que atinge o corpo das pessoas. Os trabalhos de arte se tornam muito violentos também. É a resposta que compete dar. Então, o Paulo fazer uma casa cujo piso da sala é de asfalto, como a Casa Milã, não é uma coisa agradável. Não é uma coisa que provavelmente ele faria em outro momento histórico. Eu imagino. Quer dizer, é um momento que é esse exato momento, esse mesmo momento. Isso, a Casa Berkó, do artigo 67, ele fala que é uma casa meio experimental, meio pop, meio tropicalista, que usa troncos mesmo. É quase como se ele se soltasse no momento em que ele se solta um pouco daquela moralidade técnica que tinha, que era a ideia de construir o país. A arquitetura de São Paulo estava muito envolvida com esse projeto nacional popular desenvolvimentista. E a Casa qual é um ponto fora da curva dessa história. Enfim, então, quando eu estou dizendo que os artistas respondem com guerrilha estética, os arquitetos são artistas também e respondem igualmente. Então, esses projetos, agora, o projeto de Osaka é essencialmente lírico. Ele não é exatamente um projeto de contestação ao regime, ele não está afrontando isso, ele está se colocando como um discurso dentro da obra do Paulo de uma visão de natureza e construção e de país. Aconteceu dele ser perseguido nesse momento e essa coisa toda ser vivida desse modo agônico. Mas a obra do Paulo, diferentemente do Artigas, e a posição dele também, não me parece que tenham sido, embora, como eu disse, eu estou falando isso para lembrar que os tropicalistas foram exilados e não os músicos engajados ou mais do que eles, quer dizer, então, essas cartas, elas se embaralham um tanto. É isso que é. Antes, eu queria chamar o Rafael, o Urana e o Alexandre para sentar aqui comigo. Tem duas cadeiras aqui, por favor, Rafael e Alexandre. Bom, não, eu acho que esse projeto é interessante, e quando eu digo que ele tem essas características muito especiais, é porque, não só pela, acho que pela questão do arquiteto que desenhou isso, mas o momento ele era muito complexo, então, eu acho que qualquer, diversas obras desse período que conseguiram se concretizar com essa força, podem, acho que, ser estudadas com essa profundidade, eu acho. e eu concordo com o Guilherme, acho que não é esse projeto, ele não é uma resposta direta ao regime, isso dá para ver nitidamente, inclusive, pela exposição dos desenhos do Flávio Mota, que estão aqui nessa exposição, ver muito claro o que eles estão evocando para esse momento, e nitidamente os anos de 64 até 68 eles são ignorados mesmo, solenemente, não há menção. Eu só acho que existe uma sutileza no discurso arquitetônico, que é uma, que o Paulo jamais vai assumir isso, jamais vai dizer isso, inclusive, tem uma entrevista na internet sobre o pavilhão, que é uma entrevista de três perguntas, na verdade, uma coisa muito curta, que o entrevistador pergunta, perguntando da relação desse edifício com o regime, e o Paulo fala, não, você está totalmente equivocado, não tem nada a ver com o regime, não é um projeto panfletário, ele usa essa palavra, e acho que o Paulo não vai dizer isso mesmo para a gente, e como ele não diz, ele não, acho que assim como o Curras, que vai deixando umas pistas aí, a obra do Paulo, ela é assim, ele vai deixando as pistas, ele fala, muitas, muitas das coisas que ele fala, você tem que ficar atento, porque ele, justamente como o Guilherme falou, ele vai pontuar essas coisas em outras entrevistas, em outras falas, então, você tem que meio que ter uma visão da totalidade da obra dele para conseguir fazer algumas afirmações, uma obra muito complexa, mas, pelo momento e pelas características do edifício e o contexto propriamente da Expo, o Paulo não precisa dizer, tem ali um, eu não acho que é um manifesto contra o regime, mas é um, vamos dizer, é um manifesto, vamos dizer assim, não sei se dá para dizer, talvez, com essa objetividade toda, mas é um manifesto pela liberdade, o chão que se desenvolve, e não acontece isso em nenhum outro edifício da Expo, acontecendo em pleno verão japonês, vamos dizer assim, em seis meses mais quentes ali, os edifícios, os pavilhões todos estão mais voltados para o espaço, o homem tinha pisado na Lua meses antes, então, era nitidamente a arquitetura espacial, é interessante usar esse termo espacial, porque ele é do espaço mesmo, porque o homem está no espaço, na Lua, chegou à Lua, mas também é do espaço da arquitetura, então, é uma arquitetura espacial, não que a do Paulo não seja, mas é uma arquitetura efêmera, desmontável, com cores, super colorida, e esse pequeno pavilhão que nitidamente, na minha opinião, ele estava, não só elegendo o concreto como material brasileiro por excelência, e dez anos depois de Brasília, nitidamente, todo mundo fazendo em aço tubular, inclusive o pavilhão da União Soviética dos Estados Unidos, são feitos dessa maneira, e o pavilhão do Brasil é uma grande viga de concreto de três por trinta, entendeu? Então, eu acho que o Paulo estava muito mais interessado em ver na arquitetura as permanências do que revelar um novo, quando você olha a Expo de 29, vê o pavilhão do Miss, diante daquela série de castelos, a exposição de 29, ela é muito impressionante, se você compara com a foto aérea dessa exposição de Osaka. É uma série de castelos e o pavilhão do Miss, ali o pavilhão da Alemanha, com aquela simplicidade mesmo, de recursos, mas também, vamos dizer, muito rica em expressividade, nitidamente abrindo um período novo, para uma arquitetura nova que viria, colocando todos os outros pavilhões já no passado, e a foto aérea da Expo de Osaka é curiosa, porque é o contrário, é o Paulo e a equipe dele, obviamente, mas apostando em uma permanência, o que permanece da arquitetura? E hoje, assim como o Guilherme também comentou isso, é incrível, porque o que permaneceu foi essa arquitetura, a arquitetura espacial de cores cítricas e trelistas espaciais, ela durou um certo período, ainda essa técnica, evidentemente, ainda é muito utilizada, mas essa arquitetura, com essa expressão, é a que permaneceu, vamos dizer assim. Isso é uma das coisas que eu queria dizer, depois que o Guilherme falou, eu acho que nesse prédio ele tem um manifesto, alguma coisa nesse sentido, que é da liberdade, do chão que se desenvolve, e que é uma coisa muito brasileira, na verdade, essa questão de a gente eleger o térreo, isso é uma coisa, eu identifico como uma coisa nossa, a gente elege o térreo como o lugar que vai conectar a arquitetura e a cidade, e ele nunca é qualquer coisa para a gente, nunca, ele tem que ter alguma, vamos dizer, de alguma forma, ele tem que estar se relacionando com o interno e o externo, ele aparece isso, você pode, a gente pode ver, desde os projetos de Brasília, do Oscar, e até chegar no Artigas, na FAO, por excelência, e em todas as obras do Paulo, a gente consegue fazer essa observação. Pois é, você está falando isso, e só complementando é importante, o Hélio Oiticica começa a frequentar o Morro da Mangueira em 64, quando ele faz logo em seguida o Parangolé, depois faz vários penetráveis e isso muda a carreira do Hélio, deixa de ser aquele artista construtivo, que era um pintor, que já tinha ido para o espaço, mas que fazia para ser um artista completamente ambiental e muito mais sujo, mais sujo no sentido da incorporação das coisas e começa a fazer trabalhos como Nas Quebradas, por exemplo, que é um trabalho de morros, que todo ele fala frequentar a favela e o morro é viver a dificuldade que é você subir essas colinas. Enfim, o Paulo nunca falou isso assim, mas isso é um elemento para se pensar, porque, de fato, é uma coisa completamente diferente do registro da arquitetura brasileira até então. Uma pergunta para você. O pavilhão tem vãos e balanços enormes e diferentes. O fato de ser diferente, de ficar excêntrico e tal, você acha que é para poder criar as colinas defasadas, para não ser ou não ficar colinas regulares, para criar aquela espacialidade? Bom, para... Eu, evidentemente, vou responder a sua pergunta, mas eu tenho que dizer que o Miguel Maratá, que está aqui presente, foi quem nos ajudou aqui, os curadores, a entender o projeto de estrutura, na verdade, essa questão dos momentos que estão aplicados nas vigas, e essa questão toda, que eu acho muito bonito de pensar, que é todo esse lirismo que você está se referindo, ele é possibilitado pela engenharia. E aí eu gostaria de evocar a imagem, não só falar que o Miguel foi importante personagem para a gente decifrar esse projeto de estrutura, e depois talvez o Miguel possa explicar mais aqui da estrutura, mas evocar a figura do Siger Mitsutani, que é o engenheiro que trabalhou com o Paulo Mendes da Rocha nesses primeiros projetos. Eu acho que tem uma tendência a estudar a relação do Paulo com o Mitsutani para entender essa questão dessa radicalidade da estrutura, dessa essencialidade que a estrutura do Paulo tem, e dizer que quando a gente, eu e o Miguel, a gente esteve no escritório aqui do Paulo Mendes da Rocha para ver os originais, o caderno do executivo que tem lá, ele é muito bonito porque não há distinção entre arquitetura e estrutura nesses desenhos, não há distinção, não existe nenhuma folha dizendo que é estrutura e outra de arquitetura, eles estão absolutamente misturados, e eu já tive também a curiosidade de mexer em algumas caixas lá do escritório e pegar os projetos do Mitsutani e ver como que eram, como que são as plantas de forma, que são aquelas, na verdade, são plantas que contêm também os cortes simultaneamente como um projeto normal de engenharia, e o que é possível perceber é que os projetos de arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, isso acontece, por exemplo, na Casa King, exatamente a tendência do Paulo de se aproximar, de aproximar o projeto executivo de estrutura com o de arquitetura, é uma coisa absolutamente radical, porque não há distinção, e nesse caso aqui do pavilhão de Osaka, o projeto executivo é absolutamente o mesmo, isso é de uma radicalidade, ao mesmo tempo de uma beleza, porque é uma forma de vincular essas disciplinas, e vincular essa disciplina a uma poesia, e essa equipe, se a gente for pensar que tem esses dois grandes projetistas, junto com o Flávio Mota, pensando em como mostrar o Brasil, em que Brasil que vai ser mostrado nessa exposição, é uma coisa muito bonita, então eu acho que o Mitsutane é um personagem muito importante disso tudo, eu acho que ainda está para ser estudado, é uma das coisas que eu gostaria de estudar, e já estou, vamos dizer assim, me preparando para isso, e sobre a questão dessa assimetria da estrutura, vocês podem ver que ela é absolutamente simétrica, eu e o Miguel a gente chegou a estudar, a gente ainda está estudando isso, porque se vocês olharem a planta que está aqui do prédio executivo, vocês vão ver que é quase que um triângulo, tem três pilares, um deles está tão próximo do meio do prédio, que quase parece um triângulo, e esse pilar, que é o pilar que seria esse pilar que representa as cidades, que é esses arcos cruzados, ele, vamos dizer, ele estaria com uma carga muito menor, ele estaria suportando uma carga menor que os outros três, isso é uma coisa a ser estudada, isso é uma coisa que o Paulo também uma vez comentou comigo, é uma coisa a ser vista, e eu acho sim, que agora falando também como arquiteto, não só como quem está estudando o pavilhão, sem dúvida, eu acho que o Paulo usou esse discurso da assimetria para justamente criar esse espaço que fosse experimentável ali embaixo, vamos dizer assim, de uma forma que o corpo pudesse circular por essa topografia e, vamos dizer assim, desfrutar daquela luz e tudo que são considerados espaços burocráticos desse programa, que é muito especial, ele tira da frente, apesar de eu achar muito engenhoso o anexo do Itamaraty que está ali num cantinho, nitidamente, para mim, isso era um gesto do Paulo querendo tirar esses programas da frente para deixar a experiência arquitetônica espacial mesmo ali prevalecer, e esse gesto de fazer esse pilar, ele também precisava fazer esse pilar em arcos, porque, se vocês depois puderem olhar ali na maquete, isso é uma coisa que não dá para ver nos desenhos de jeito nenhum, tanto que eu saquei esse projeto mais, eu comecei a entender esse projeto mais quando eu fiz a maquete para a sua exposição lá em Vitória, então, me abriu isso, essa possibilidade de entender esse projeto, vocês vão ver que essa praça do café que ele chama ali, que está nesses pilares, é o lugar mais plano e maior, vamos dizer assim, que seria um argumento, aqui também é possível fazer exposições ou ocupar esse espaço de alguma forma, então, nitidamente, ali, o arquiteto juntando, vamos dizer assim, esse discurso desse chão que se desdobra e que chega até os apoios das vigas, tentando também resolver uma questão da própria demanda do concurso, que é resolver esses grandes balanços e tem umas coisas curiosas, na verdade, se vocês forem ver o maior balanço que tem 22 metros ou alguma coisa assim, ele está numa parte que o morrinho chega muito perto, então, acho que, nitamente, ele queria, vamos dizer, causar essa impressão da viga que é o maior balanço, só que ele vai lá e não encontra isso, eu acho que tem uma relação direta com o MUBI, que foi feito anos depois, e daí vem toda aquela questão do quadro do Magritte que estava na exposição que você fez no MUBI, dessa tensão, é uma coisa que está no limite mesmo, no MUBI essa situação da estrutura no limite acontece em vários momentos, e aí também, o maior vão é o menor pé direito, se você for pensar, e o menor vão é o maior pé direito, então, é uma coisa de dizer de mostrar também as virtudes da estrutura, então, isso é uma coisa que eu são coisas bonitas da arquitetura, não sei se eu consegui, não sei se isso é uma resposta, mais uma, continuando a conversa com a bola que você me levantou, eu queria saber se o, antes de abrir para todos, se o Alexandre, o Rafael, tem alguém falando, quem quer falar? O Pedro. Não, eu queria colocar algumas questões, porque eu tive a oportunidade de estar com o Zepa no Japão, e fizemos uma palestra sobre a obra do Paulo, e eu acho que o que você coloca, eu acho que esse projeto, ele tem muito de um período daquela efervescência de Brasília, daquela sonho de uma democracia, de uma nação feliz, positiva, a ideia da pré-fabricação, por exemplo, que estava sendo estudada, essa é uma outra questão que aparece muito forte, que era um pensamento coletivo, eu sempre escutei o Paulo falando isso, da casa que o Pedro Paulo Saraiva estava pensando, do projeto que o Artigas tinha feito, do projeto que o Oscar tinha feito, então eu acho que havia essa questão do pensamento coletivo, a ideia da pré-fabricação que foi ensaiada na casa do Butantan com o Mitsutani, e a questão, por exemplo, desse lirismo que você coloca, que o programa se presta a essa, digamos, quase desprezo das funções específicas, fazer esse exercício do lirismo, lembrar que, por exemplo, em 1968 foi inaugurada a mão da Dori, que o Oscar Niemeyer brinca também com a variação da dimensão dos arcos, com uma liberdade muito grande, quase remetendo a uma métrica musical de compassos e etc., então essa ideia desse lirismo, dessa independência, e outra questão é a questão de uma afirmação muito forte do saber fazer brasileiro e a contribuição para a condição do Japão, porque da mesma forma que o Artigas, por exemplo, faz a garagem de barcos, que é uma estrutura sem junta de dilatação, monolito, de grandes dimensões, que tem a dilatação naquele sistema de apoio que respira, essa grande cobertura, que é um elemento rígido, que contraria a norma da junta de dilatação, etc., se apoia sobre o terreno a partir de elementos muito utilizados no Japão para absorver os movimentos sísmicos. Então, é uma questão quase do que a gente discutiu lá na exposição que fizemos com o Zé Miguel Wisnik, lá em Valência, sobre a antropofagia, quer dizer, chegar e conhecer as condições do estrangeiro, digamos assim, do outro, e se apropriar e transformar. E lembrando que essa questão da estrutura, por exemplo, feita com essa rigidez numa proteção nos dois sentidos, foi um desafio para a construtora que fez isso na ocasião e passou a ser para essa construtora um grande trunfo no mercado japonês. Ela cresceu potencialmente, se especializou nessa técnica frente às dificuldades que nós não temos dos abalos sísmicos, quer dizer, então é contribuição da técnica brasileira brincando com esse lirismo de poder fazer a estrutura assimétrica para a tecnologia local. Outra questão que é muito importante colocar, que dentro desse momento político que se vivia extremamente cruel, triste, da repressão, da ditadura, eu lembro do depoimento do Paulo falando que ele tinha muito medo de ir para o Japão e sumir, como o Rubens Paiva, um grande amigo dele, que ele fez questão, exigiu um passaporte diplomático, porque ele falou eu vou para o Japão e não volto. E depois uma segunda caçação que ele menciona, quer dizer, houve a caçação da não, a segunda caçação que foi a não realização desse projeto lindíssimo do Flávio Mota, está aqui o Guilherme, eu faço uma grande homenagem ao querido Flávio Mota, que desenhou, o meu pai comenta que ele desenhava, aqui vamos botar o Hans Tad, o Rugendas, desenhava o Rugendas, aqui vamos botar o Volpe, desenhava o Volpe, de memória. Então foi a caçação segunda de não fazer essa exposição, fizeram uma exposição bastante comercial, cenográfica, pintaram o chão de Viver de Amarelo, e depois uma outra que nós ficamos sabendo, quer dizer, essa área em que foi feita a feira internacional, deveria ser todo o conjunto de edifícios demolido, e seria uma área de expansão do campus da universidade. E o governo do Japão se interessou em manter quatro pavilhões, não lembro os outros três, eles comentaram conosco isso lá na visita, e um deles era o pavilhão do Brasil, que eles tinham interesse em incorporar o campus da universidade, se não me engano seria uma escola de música, procuraram, fizeram um jantar com o embaixador, com o consul, enfim, embaixador, para saber como formalizava oficialmente essa transformação, como realizava isso juridicamente, comercialmente, tinha que pagar honorários e tal, e a resposta do Itamaraty frente a 68, às 5, etc., foi, não, não há interesse, é um arquiteto caçado pelo regime, inimigo da revolução, eles chamavam o golpe de revolução, e o pavilhão foi demolido, infelizmente, quer dizer, o Paulo sempre fala isso, imagina o que seria a minha carreira, eu com 40 e poucos anos, tendo uma obra construída no Japão, e quando você menciona a questão do MUBI, do reaparecimento dele, eu vivi de perto isso que participei do concurso, está intrinsecamente ligado à ideia da redemocratização, do silêncio, da dificuldade, os anos negros, que ele não podia trabalhar, não podia assinar projetos, não podia aparecer, as empresas que eventualmente fizessem contratos públicos, e tivessem ele contratado, os contratos seriam rompidos, então, uma situação realmente de coerção total. Eu lembro quando foi publicada a Capela de Campos de Jordão, também projeto do Sigrid Mitsutani, de cálculo, que saiu numa revista portuguesa, uma foto comentando que era uma obra do jovem arquiteto brasileiro, Paulo Mendes da Rocha, e não era mais jovem naquela ocasião, simplesmente era muito ainda desconhecido. Mas, só para finalizar, nessa palestra que nós fizemos no Japão, fizemos uma imagem da ideia de que se você fizer um corte na linha média do conjunto, chão e edifício, é quase como houvesse um espelho, um desenho especular. Embaixo, a gente tem a natureza, a ondulação da paisagem e espelhado a intervenção humana à construção. E, finalizando, eu queria tomar a liberdade aqui do meu lado IAB de quebrar o protocolo. Eu sei que vocês são muito tímidos, mas eu acho que esse momento é um momento de um festejo também, porque 50 anos, em 2020, o pavilhão de Dubai vai ser construído e o Guilherme, o Zepa, o Miguel Maratá, que está aqui, mais o Milton Braga, o Alexandre, o Martim Benavides, a Marta Moreira, ganharam o concurso para fazer o pavilhão de Dubai em 2020. Eu acho que eles merecem os aplausos aí, que é um momento também de comemoração. modestos, eu queria dizer, que eles estão, assim, eu acho que com uma emoção um pouco truncada, porque é muita emoção, porque, de uma certa forma, nós temos vivido recentemente um certo revival desse momento que a gente imaginou que jamais voltaria de ameaça à democracia que a gente veio. eu sou de uma geração que votou em 82 pela primeira vez, assistimos à redemocratização, na época da faculdade o general Figueiredo vinha visitar o Brasil, tinha colegas que eram próximos ao Partido Comunista que foram presos por segurança, porque o Figueiredo vinha visitar o Brasil, então isso aconteceu, eu vi na faculdade, o Figueiredo vinha visitar São Paulo, exatamente, desculpa, vinha visitar São Paulo e colegas nossos foram presos por segurança com medo de alguma manifestação. E agora a gente está nesse momento de total ressaca, de uma tristeza brutal, uma depressão, que a gente está assistindo um retorno de conquistas que nós batalhamos muito para reconquistar e nunca imaginamos que seriam questionadas e voltassem a... Você falou dos artistas reagindo, o Silvio Meirelles fez aquela inserção em circuitos comerciais, carimbando nas notas quem matou Vladimir Herzog, essa semana que passou nós fizemos uma inauguração de uma exposição das gravuras que o Otávio Roth fez para os 40 anos, que agora estão comemorando 70, mas aos 40 anos da Declaração dos Direitos Humanos ele fez gravuras, estilogravuras, para ilustrar os direitos humanos. E, de repente, nesse momento isso volta à baila, depois foi retomado com a morte da Marielle, foi retomado com a morte do Amarildo, carimbar nas notas quem matou o Amarildo, quem matou o Marielle. Então, a gente está vivendo uma espécie de um revival desse momento tenebroso, mas, ao mesmo tempo, temos aqui uma alegria de vocês terem conquistado esse projeto e eu queria dar os parabéns e colocar essas questões para a discussão. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Pedro isso aí. Tem ainda essa coincidência do concurso que saiu o resultado hoje que a gente está... Eu, quem agora quer... O Gabriel. Eu tinha levantado a mão quando o Guilherme estava falando da relação do térreo com o Oitsika e acho que também nesse sentido num hall de projetos que são muitos e o Amar é sempre presente, mas o que parece importante para mim que aumenta essa complexidade, essa ambivalência política é a sede do partido em Paris também, que é feita muito... Eu não sei exatamente a data. Eu acho que é de 60 e pouco... É? Ah, mas não sei, eu achei que enquanto símbolo, enquanto... Esse era um projeto... Mas era só para continuar conversando. Ah, mas... Não, ele está se referindo ao partido do... Sede do Partido Comunista Francês. Isso. Então, só para registrar, o sede do PCF é de 71, então, um ano depois da Expo. Na verdade, esse projeto que a gente está vendo aqui ele é de 69, então, ele é um projeto de 69, foi inaugurado em 70. Quem mais? Alguém, por favor, que queira fazer uma pergunta? O João. Você comentou da inserção, vocês comentaram várias vezes da inserção desse pavilhão numa lógica de vários projetos em que esse pavilhão de Osaka ele seria precursor de um certo... Uma visão que tenta unir o paisagismo e a arquitetura e, de certa maneira, isso é uma coisa que eu vejo que está sendo bem discutida ultimamente. Vocês acham que, de maneira geral, desde os anos 70, esse pavilhão já aponta para isso, existe uma certa... Um esgotamento da arquitetura no sentido mais tradicional da coisa, apontando para uma nova maneira de se pensar a relação do design, que é muito mais próxima com a maneira como até mesmo o Hélio Ticica já pensava e tudo mais, que é uma coisa que hoje o foco vai muito mais para essa desmaterialização, para a relação entre as coisas do que a coisa física em si. é assim. Quer fazer mais perguntas? Ah, vocês querem fazer mais alguma colocação? Alguém quer se manifestar? Uma conversa, vocês podem falar o que vocês quiserem. A gente falou muito também, não é? Eu queria também aproveitar, fazer... Bom, acho que vai na mesma linha, é mais uma pergunta mesmo para o Guile. A gente vê no pavilhão essa referência explícita à questão do barracão de zinco, e a toda uma coisa que é esse universo popular, e tem essa referência à nossa FAO, ou seja, remete diretamente a esse ambiente paulista. No entanto, eu fico pensando que quando ele suprime as paredes, ele está violando esse sistema, porque se a gente pensar na produção das casas, que era o que mais se tinha até então, todas estão num embate direto com o lote, e aí tem essa tipologia muito característica das empenas, e as casas que têm abertura sempre um tanto quanto controladas, quando não ensimesmadas. E aí, nesse sentido, eu me pergunto se o pavilhão não tem um diálogo muito claro, como o pavilhão não seria um espaço de protesto contra a ditadura, mas seria talvez de muito claro diálogo com essa arquitetura que vinha sendo produzida no ambiente carioca, e que culmina ali em Brasília, pensando tanto do ponto de vista dessa questão de uma geografia, então o pavilhão se abre, ele se abre por quê? Porque a gente vai mostrar esse Brasil que é um Brasil que está se expandindo, é um Brasil que funda cidades, e aí é explícito na exposição do Flávio, no Croquia, que a gente tem ali, Negev e Brasília propriamente, e tem todos esses elementos de uma geografia que inexiste em São Paulo, não está dentro do, me parece, por isso que estou até colocando como questionamento mesmo, mas me parece que não existe o elemento da geografia, da natureza, nada disso está colocado em São Paulo pelo menos até então, por outro lado, o ato fundacional é uma coisa que é explícita também, me parece, de uma ideia do Lúcio, o Lúcio cria isso, coloca esse passado fundacional no plano de Brasília, e por fim essa topografia, então essa topografia é uma coisa que também, se não for ao Partido Comunista, mas que pode até ser, pela questão, não sei, enfim, está dialogando com uma arquitetura orgânica, que é realmente carioca, e não é carioca por um estilo, mas sim por todos esses elementos realmente do problema da natureza, da geografia, enfim, do território, então, eu não sei, assim, eu acho que esse é um componente que se confirma pelo Flávio, me parece, não sei, e que é muito poderoso para representar o Brasil, você não está representando São Paulo, Paulo não está ali com o pavilhão, por mais que faça o chão de asfalto, por mais que tenha o concreto aparente, simbolicamente é o Brasil, e é o Brasil desenvolvimentista, que está fundando cidades, que está fazendo uma nova colonização do interior, enfim, não sei. É, interessante isso, dá o que pensar, faz sentido, Alexandre, eu acho que está falando, embora, acho que dá para dizer também que a garagem de barcos do Iate Club Santa Paula já é isso um pouco também, não é? quer dizer, ali a cobertura desce até o apoio que aflora, que são muros, mas não são paredes, também não, de certa forma, muito do pavilhão de Osaka se pode já ver, e é São Paulo e tal, mas acho que não importa, o que você tem razão é que é o Brasil mesmo, é uma coisa mais universal do que a arquitetura é de São Paulo, e acho que tem uma busca de um diálogo explícito mesmo, com uma questão carioca, que está ligada com a natureza e a paisagem, pelo menos assim parece, Gabriel falou do Partido Comunista, que é posterior, mas não tem problema, é uma afinidade, ah, você achou agora? É? Certeza? Bom, então, fica pronto esse tempo? Então, olha aí, isso aí volta ao jogo, e tem também o piso do térreo do Copan, que também é diferente, mas é um térreo ondulado, é que é muito diferente, porque em Osaka ele cria uma ondulação num terreno que é plano, no Copan a ondulação que existe é porque ela está conectando cotas do entorno, mas tudo bem, mesmo assim, o resultado é um piso que é um pouco, é o piso da cidade, não é um piso nivelado. Eu estava arrebendo até o data de um novo projeto do Telesforo Cristófone de Santa Paulista. Um prédio que tinha do Telesforo Cristófone, que foi reformado, vizinho da Fiesp, que eu acho que é dos anos 65 a 70, em que ele faz uma torre e simplesmente a calçada da Paulista reveste de mosaico português o corte original do terreno, então os carros mergulham nesse plano inclinado que conecta na Lameda Santos e entra na garagem e tem uma pequena rampa que o pedestre acessa o térreo que está elevado para essa torre. Você conhece esse projeto? É lindo esse projeto e depois foi reformado e descaracterizado. mas é justamente também essa ideia de deixar ali como memória, você falou que São Paulo não tem muita topografia, mais ou menos, você pegar Vila e Tororó, pegar a Grota da Bela Vista, é só um discurso sobre o vale, enfim, a encosta e o vale do rio, os córregos, etc. Então eu estava recuperando esse projeto por conta dessa singeleza também, ao mesmo tempo dessa afirmação incisiva dessa ideia da paisagem permanecer o perfil original do terreno simplesmente encapado com pedra portuguesa, que faz a conexão com a Alameda Santos e uma pontezinha de pedestre que faz o térreo elevado. Então eu acho que, por isso que eu ouvi muito isso, que essa produção tinha esse caráter muito coletivo, de estarem todos atentos ao que estavam os outros pensando e propondo. O Lelé uma vez foi lá e falou Paulo, eu aprendi a fazer esses banheiros de parede estreita fininha de três centímetros, que a ideia de ser pré-fabricado, que era a ideia da casa do Butantan, que eles pudessem ser pré-fabricados e transportados com grua, era um ensaio. Eu aprendi lá na sua casa, quer dizer, havia esse pensamento com a experiência de Brasília, do Colina, do alojamento pré-fabricado, enfim, que todo mundo se imaginava que ia se enfrentar ao desafio de povoar o Brasil e construir casa para todo mundo através da industrialização da construção. E acho que é interessante ter uma tese do Luiz Carlos Dyer, que é um professor querido da FAO, que fez parte da equipe e depois faleceu prematuramente, que ele faz uma demonstração muito científica, uma tese premiada, que ele mostra que todo esse movimento que estava se esboçando a partir de Brasília pela pré-fabricação, pela industrialização da construção, foi de forma muito clara e projetadamente ceifado depois do golpe de 64, porque o modelo econômico do desenvolvimento do Roberto Campos entendia que a construção civil era o grande absorvedor de mão de obra não qualificada. Então, quer dizer, tudo isso está inserido nessa deformação, transformação para pior política, o desmonte da UNB, enfim, tudo que veio a reboque do golpe de 64. Então, essa questão, esse artigo do Dyer é muito interessante para quem é estudante e tal, acho que é muito legal ir procurar, acho que é o número 100 da revista Projeto, que ele mostra claramente que todo aquele exercício que se fazia coletivo de pensar a industrialização da construção foi revertido como um projeto de desmantelamento mesmo e de perseguição de um saber. Você comentou a questão da cassação do AI-5 em relação ao USP, eu ouvi um depoimento que o Paulo me falou uma vez que ele era membro do Conselho da USP, do Conselho Superior, e foi um dos que defendeu com muito empenho a locação de verbas para a construção do prédio da FAO. Então, por isso, ele foi entendido como muito próximo do Artigas, enfim. É pouco, digamos assim, é pouco. O projeto de estrutura antiga é muito forte. É. O fato histórico que o Paulo conta é esse, de fato. Mas isso que você está falando do Dyer também é o argumento central do Sérgio Ferro no canteiro e o desenho. Essa ideia aí é uma ideia que está muito bem explicada e, de fato, nunca interessou, na verdade, para o regime industrializar a construção no Brasil. Você tinha perguntado, eu não diria que o pavilhão de Osaka seja um exemplo de uma desmaterialização. Aliás, é supermaterial aquilo, o piso de asfalto, a construção toda de concreto. Agora, ele não tem paredes. Mas ele é, sim, ele está no período da virada pós-moderna no mundo, fim dos anos 60 e começo dos anos 70. É um momento em que as críticas todas ao racionalismo moderno, ao funcionalismo estão sendo feitas, já estão com muita força e, nos anos 70, isso se desenvolve em uma série de produções ditas pós-modernas. O pavilhão do Paulo não é pós-moderno, mas ele tem, ele afirma uma liberdade que escapa das normas funcionalistas claramente, num período onde a gente não vê isso muito acontecer no Brasil, a não ser que você considere que o Niemeyer é desde o início um pós-moderno. Aqui você também... A cara do Rafael. Estou falando de provocação. de provocação que você quiser responder a isso. O Lido, sim. O Vitor queria falar. Então, nessa coisa da conversa, fiquei pensando no que o Zepa falou, o motivo que ele desloca os pilares. E aí também tem relação com o que o Benoit disse, que ele estava numa discussão de pensar não ao objeto casa, por exemplo, dentro do lote solto. Por exemplo, como a casa Milã, em que é indissernível, é impossível você tirá-la daquele lugar, porque ela tem um diálogo com a topografia e o corte daquele terreno que ela só é possível lá. Como se todas as casas fossem pensadas com aquele raciocínio de partido, por mais que todas elas diferentes, elas criariam uma homogeneidade na cidade, como um desenho total. e isso eu acho que chega ao absurdo no MUBI, em que isso é extremamente complexo, o terreno original com a construção. Eu fiquei pensando, por exemplo, na casa Butantan, ele faz isso também, eu acho. Tem quatro pilares, eles são igualmente espaçados, a casa tem 16 por 16. Isso poderia ser um cubo no espaço, você poderia pegar ela e colocar aqui ou ali. No entanto, quando ele desloca o piso da sala em relação aos pilares, ele complexifica um pouco essa forma, de modo que, pelo menos, dá a impressão de que ela só poderia, sei lá, criar uma relação mais complexa, inclusive, com aquele arrimo que ele faz em diálogo com a casa bandeirante. mas em Osaka, a impressão que eu tenho é que, quando ele cria essa cobertura protendida, quando você desloca os pilares, eles não podem estar em qualquer lugar, eles não podem estar sobre, por exemplo, uma estrutura que tem 20 por 20, você coloca ela em qualquer lugar que tem esses quatro apoios. Não, ela só pode estar sobre esses apoios que são todos eles diferentes. É como se a impressão que eu tenho fosse uma forma de enraizar, de colocar essa cobertura lá, e não pode estar em outro lugar. Enfim. O Rafael quer falar antes? Não, mas eu ia só complementar, quando o Vitor estava falando agora, acho que isso é uma tentativa de ancorar aquele objeto naquele lugar. Eu acho que também não pode ser em qualquer lugar e se o terreno é meio a qualquer lugar, você tem que fazer ele ser, porque eu acho que o terreno na Casa Butantan tem isso, é uma esquina qualquer, e daí ele resgata essa ideia dos taludes. Nesse sentido que você está falando da estrutura, a Casa King, que é essa casa quadrada, suspensa, com um pátio no meio, e a estrutura é muito curiosa, porque ela tem seis pilares que sustentam a casa de um lado e mais dois, então é uma, que normalmente faria com nove, e ele faz com oito pilares, e tem, é uma casa totalmente assimétrica e que forma balanços assimétricos também, e que tem essa propriedade, de se aproximar muito do lote para deixar uma outra parte mais aberta, então eu acho que é como se fosse uma composição tridimensional mesmo, ele se aproxima de um lugar para abrir o espaço do outro, não tem uma coisa de centralizar no meio do lote aquilo para aquele objeto pousado na paisagem, então eu tenho uma ideia de criar mesmo os ambientes, eu acho que os pilares de Osaka é isso, ainda complementando a resposta para o Guile, tem esses cantinhos, depois se vocês olharem na maquete, é claro que lá vocês têm que imaginar o chão, tem de um lado o pavilhão da Etiópia e do outro da Tchecoslováquia, mas tem que imaginar que cada cantinho daquele de baixo da viga, depois você desce nos pátios, tudo são pequenos espaços ali, nenhum igual ao outro, todos têm uma característica, e tem umas fotos também que tem na internet que são muito bonitas de crianças brincando nessas rampas, acho que é bem isso mesmo, o espaço um pouco simples de ser apreendido. Rafael, é isso? Pisani, ótimo. Obrigado. Eu queria, todo mundo está sempre de acordo, eu queria discordar do Alexandre, não, eu acho que ele coloca uma questão que é fundamental, aquela da universalidade, de fazer um discurso universal no pavilhão, com isso eu concordo totalmente, mas eu acho que isso não passa pela ideia de atingir a tradição carioca, paulista, acho que o Paulo nunca pensou nesses termos, aliás, quando ele começou como arquiteto, quando fez o paulistano, ele estava olhando para o Mão do Reino, então para ele essa divisão não existe e não conta. Eu acho que o discurso da universalidade passa através de dois caminhos complementares, um é o concreto pretendido, é a técnica que é universal e é válida aqui, é válida lá, a graça para ele era poder desenhar os férios aqui para eles serem construídos do outro lado do mundo, essa aqui era uma primeira forma de universalidade, acho que a segunda é, acho que o pavilhão é hiper paulista, não só não é carioca, mas é hiper paulista, quando o Paulo define a FAO é um templo sem portas, que aliás é quase a definição do Artigas, do próprio Artigas, mas em uma arquitetura normal não dá para fazer isso, tem um programa, tem um cliente que não quer, então no caso de um pavilhão temporário, deu para realizar a metáfora literalmente de alguma forma, ou seja, é mesmo sem portas porque não é uma escola, não é uma casa, não é nada, fica aí por dois meses e acabou, mas aqui tem um outro lado de universalidade, que é o lugar do convívio, então acho que é a técnica de um lado e a ideia de a praça do café, o convívio humano, do espaço público, acho que eu concordo com você sobre o fato de que universalidade é um dos assuntos fundamentais, mas acho que não passa através da escolha de um partido do outro, mas passa através desses dois discursos complementares, pelo menos é isso que eu acho. Não é responder, vou falar bem rápido, é que realmente acho que eu coloquei de uma maneira que parece que era como se ele fosse um paulista querendo dialogar com um carioca, eu não quero dizer nesse sentido, eu quero dizer que ele, dentro de um ambiente que está muito mais envolvido com certas questões, ele percebe que o pavilhão está representando o Brasil, e aí ele abre para essas questões que estão muito mais familiares a esses arquitetos. Porque, realmente, quem está percebendo, a gente vê pelo plano do Artigas para Brasília e o plano do Lúcio, como tem, quem percebe a questão do espaço brasileiro é o Lúcio, o Artigas tem um plano muito mais acanhado, me parece, não sei, e você veja, ele cita explicitamente Brasília no memorial do projeto, e é Brasília como esse símbolo que é o símbolo da fundação das novas cidades, e quando aparece aqui os pilares em arcos cruzados é o Largo do Café, que seria o centro de todas as nossas cidades, as que existem historicamente, as que vão ser fundadas. Então, acho que é mais nesse sentido, realmente, não faria sentido falar, ah, não, ele quer falar com os cariocas, porque como paulista não é nesse sentido que eu acho que eu me coloquei mais e eu penso que não é isso, é realmente, são questões que aquele grupo de arquitetos que vão projetar Brasília acabam desenvolvendo muito mais do que o que estava sendo desenvolvido aqui. É nessa perspectiva que eu... É, acho que a gente se entendeu, mas vou passar aqui para o... Eu queria uma pergunta mais para você mesmo, porque eu passei a semana lendo o livro, então eu estou um pouco dentro do nevoeiro. E aí é interessante, porque eu vejo isso, para dizer, uma sensação que eu tive com o livro é que... Enfim, o Guilherme acabou de publicar um livro que chama dentro do nevoeiro em que ele faz uma certa análise desses edifícios que procuram se desmaterializar. Mas ele não se limita aos edifícios, ele vai também às obras de arte que têm uma tendência crescente internacional de desmaterialização e também dá um passo além e chama a atenção à questão política. A capa do livro é a própria poeira do World Trade Center subindo. A leitura é muito interessante pela liberdade ensaiística. Eu só queria uma coisa assim, no texto você separa muito pouco o que é a arquitetura mesmo e o que é, por exemplo, às vezes o registro da arquitetura, a fotografia de arquitetura. E isso me fez pensar muito sobre o pavilhão que a gente tinha acabado de fazer a mostra aqui. Porque o pavilhão não tem nada de etéreo, não é mesmo? Ele é uma rocha no meio de uma montanha, de umas morrinhos que sobem ali. Ele não tem muito... Ele é muito visível. E aí, hoje de manhã, eu estava lendo a conclusão, e você fala que aquilo que é nebuloso se contrapõe àquela nitidez dessa época de hipervisibilidade, que a gente pode ver tudo o tempo todo. A gente viu que o Partido Comunista era de 1965 no ato. A gente pode comprovar tudo. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que mudou? Aí vocês ganharam o concurso com a Nevo. Eu fiquei muito em torno desse coisa. E aí, eu pensei um pouco, a questão fotográfica do pavilhão é muito interessante. Eu acho que ele ter poucas fotografias disponíveis fez dele, apesar de ele ser tão pesado, em concreto, ele fez dele um fantasminha. A gente viu pouco do pavilhão. Conforme a gente ia montando a exposição, ficou muito claro o quanto a gente conhecia pouco ele. O quanto a gente se debruçar para ver. Ele é muito pequeno. E a gente vendo a planta, analisando, o que acontece aqui, o que acontece ali. Eu acho que tem uma coisa para voltar no teu livro que me chama muito a atenção é isso. Existe uma tendência da nuvem hoje que faz dessa mostra um pouco atual. Primeiro porque mostra um prédio extremamente material, pesado. Mas também porque mostra que ele é pouco conhecido nessa fantasmagoria imagética. Existe uma diferença entre a imagem e o espaço constituído. E essa é uma parte que eu senti no teu livro as transições muito depressa. Como você vê isso? É proposital? Você acha que existe uma simultaneidade entre as imagens e a materialidade hoje em dia de tal modo que a queda do World Trade Center pode se equivaler a uma obra do Silvio Meirelles dentro de um museu? Como você vê essas mediações? Acho que é isso que eu quis te perguntar durante os últimos sete dias. Está autorizado mudar de assunto aqui? Puxa, questão complexa, não é? A ver... Mas, assim, tem uma coisa capciosa na sua pergunta que é o seguinte, que ele falou, a gente pode colocar lado a lado a implosão do World Trade Center com os trabalhos do Olafur ou quem quer que seja. Quem fez isso foi o Stockhausen e se deu muito mal. O Stockhausen, o grande músico serial alemão, disse que o 11 de setembro era a maior arte, maior trabalho de arte dos últimos tempos. E aí foi absolutamente execrado, com razão, e terminou a vida dele mal, com essa declaração infeliz. Mas eu analiso isso no livro e eu tento trazer um pouco à tona o disparate dele. Por que alguém chega a dizer uma frase dessa? Nesse contexto, que é esse que você está evocando aí, um contexto onde já ninguém sabe muito mais o limite de uma obra de arte, de um ato midiático dessas proporções. Teve um número da Revista Arquitetura Viva que tem um texto que defende a ideia de que depois do 11 de setembro os artistas ficaram com inveja dos arquitetos, porque perceberam o potencial de escala e midiático de uma obra de arquitetura que nenhum trabalho de arte alcançaria. E o Stockhausen, por sua vez, era um músico que fez concerto para helicópteros e cordas, que ele queria fazer um conceito de cordas em vários helicópteros ao mesmo tempo tocando na escala da cidade. Então, são alargamentos muito fortes da tentativa da experiência do que é a arte no mundo, no registro um pouco daquilo que o Helio Itzica disse, que é o museu é o mundo. A partir de um certo momento, não interessa mais o museu, a galeria, quer dizer, é o mundo que é o lugar que deve ser fecundado pela arte a qualquer momento e nas escalas mais. Agora, a sua pergunta é sobre mediação entre imagem e realidade. Não sei, acho que tem duas coisas diferentes. Uma é uma possível percepção que você tenha do meu texto e achar que haja ali passagem muito rápida de uma coisa para outra que pode ser uma crítica plausível. Não saberia eu aqui dizer, mas eu entendo que isso pode ser uma crítica. outra é defender essa ideia, que é o que você está me perguntando. Eu acho ao contrário, eu acho que nesse estado de nublamento que a gente está, o exercício a se fazer é de precisão, é de não se deixar levar por esse encantamento, porque as nuvens são as nuvens da internet, são essas nuvens de informação que pairam sobre nós o tempo todo, são as nuvens de capital financeiro onde tudo se desloca muito rápido e economias inteiras podem se arruinar em um segundo. Então, tem uma dimensão do sublime que está identificada essas nuvens contemporâneas, mas essas mesmas nuvens são também as nuvens das mega demolições, elas estão presentes em todos os ritos de mudança histórica desde Pre-Tigle até hoje, desde a origem do pós-modernismo, que é a demolição do conjunto de Pre-Tigle, que é uma implosão e depois o 11 de setembro é outro marco fundamental, então os eventos que vão marcando novas eras no nosso tempo são eventos de mega demolições que levantam enormes nuvens de destruição e a destruição criativa é um conceito fundamental para a modernidade, a ideia de que os passos seguintes se dão através da demolição necessariamente, mas para dizer esse encantamento que existe com o sublime das nuvens ele é um lado um pouco enfeitiçado e encantatório de um mundo que nos controla absolutamente, as nuvens são esses aparatos de controle absurdos, então essa sensação de que a imagem e a coisa são uma mesma coisa só é uma sensação que eu gostaria de combater a princípio, gostaria de fazer perceber que não, que é preciso ainda estabelecer limites e perceber as coisas em si do que se deixar levar por esse vale tudo. agora o problema do que tem de dialético no argumento do livro que eu tento desenvolver mas sou consciente de que não é fácil é o fato de que a nuvem por um lado ela é metáfora desse mundo desmaterializado e que é um mundo de controle portanto é um mundo sinistro que nos aprisiona de uma forma claustrofóbica mas por outro lado no campo da arte da arquitetura e das estéticas em geral ela pode ser uma forma poderosíssima de reação ao mundo da hipervisibilidade porque o nosso mundo atual é esse mundo da cultura de consumo da publicidade onde tudo chega muito nítido a nós e já muito mastigado e trabalhado então a gente recebe essas coisas inteiramente prontas e a linhagem artística que eu acho mais poderosa para rebater a isso é a linhagem que começa no grande vidro do Duchamp e passa pelo Boyce e chega no Blur Building e nas fotos do Michel Vesley que são reações de desfocamento de cegueira de enfrentamento dessa hipervisibilidade com a não visibilidade que são maneiras de se colocar um passo atrás disso tudo e tentar ler na escuridão ser cego de alguma forma não sei se isso te responde mas eu te agradeço por levantar a gente lança um livro e fica muito ansioso para saber não é? não então porque realmente essa questão do espaço era uma coisa que estava marcando muito montando o curso pós-guerra é incrível como eles queriam emular as altas tecnologias o quântico a onda de rádio a viagem ao espaço os arquitetos estavam tentando realmente fazer essas simulações tanto que em 66 é muito emblemático quando o Robert Venturi vira e fala olha existem questões complexas que a gente não consegue captar para você levar um foguete para a lua é super simples se você pensar bem é complicada a elaboração mas é levar uma coisa do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A fazer uma casa não fazer uma casa é complexo é uma coisa assim que você não consegue captar eu acho que tem um pouco isso a atualidade do 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 pavilhão advenho um pouco o segredo é o é o chão de estrelas mesmo assim essa emulação não com a casa na sua espacialidade com a cobertura mas no seu sentimentalismo mesmo assim desse hábito de você ter uma pessoa ali não ter não sei o que eu acho que esse é um contraponto que é muito forte que é essa parte a concretude do cotidiano diante da questão abstrata de você mandar um foguete para a lua nesse sentido eu achei uma visão histórica do Paulo que eu acho que era uma certa clareza que me parece um pouco não sei eu fui muito pautado pelo que você entende o que eu quero dizer um pouco dessa tudo é é bonito isso foi um discurso muito bem urdido desde 1970 até hoje como esse projeto chegou até nós tanto é que quando vocês reconstroem a gente fica estranhando ele é pequeno demais os morros são inclinados demais é tudo diferente do que a gente imagina porque os croquis dele em corte são super abatidos são bem mais horizontais várias vezes ele nem desenha aquele apoio a laje flutua e esse memorialzinho só com essas frases poéticas sugerem muita coisa e aí a gente constrói muito mais na imaginação e isso tem a ver com esse estado de que tem a ver com como se faz as coisas hoje nesse registro embaçado é isso que você está dizendo sobre isso eu queria eu acho que eu deveria falar sobre essa questão da coisa do que é a coisa e do que é a imagem da coisa eu acho que o grande parte da carga vamos dizer assim de vamos dizer que a gente dá hoje de importância para o pavilhão é o fato de a gente não ter visto ele ele não a gente não consegue ele não é uma coisa palpável porque ele durou de março foi inaugurado em março demolido em novembro pouquíssimas pessoas viram o pavilhão e as fotos que a gente tem elas não tem a qualidade necessária para você entender que aquele edifício existiu tanto que a revista Acrópole que era o meio o meio vamos dizer o veículo de divulgação da arquitetura mais importante foi publicado publicou o projeto construído ainda inacabado meio que uma ruína assim tanto que eu mesmo achava que o pavilhão de Osaka era anterior a FAO só que não é a FAO foi projetada em 61 concluída em 68 inaugurada em 69 e aí o Paulo projeta também em 69 por conta da imagem das fotos que tinha as fotos que a gente tinha acesso são fotos de uma ruína quase então você nem imagina que o pavilhão de Osaka ele é contemporâneo da FAO e isso é uma questão acho que para a gente pensar da nossa arquitetura aqui a gente é muito a gente está muito ligado à imagem da coisa porque a única forma que a gente teve contato com esse objeto é esse ele foi um tanto que ele se tornou uma coisa sagrada porque a gente não conhecia ela mesmo os desenhos como você disse eles são maravilhosos evidentemente que a maquete quando a gente vê é uma coisa linda mas ela é diferente da imagem que você cria só com os desenhos e só com as imagens daquela ruína e disso eu acho que vem muito do poder desse edifício vem disso do nosso impedimento de conhecê-lo muito claramente muito concretamente ele também é uma na minha opinião ele é concreto mas a maneira com que ele foi difundido ele é uma coisa um tanto não nítida ele não é nítido porque os desenhos não são nítidos você não consegue entender aquela espacialidade que a gente vê na maquete do edifício com a mesma só a partir dos desenhos que tem então eu acho que tem uma relação aí entre esse por isso que eu falei que eu achei que não era mudar de assunto quando você falou do seu livro porque eu acho que tem essas relações fala só um comentário que o Guile falou me parece super acertado que o projeto ele desaparece e depois ele reaparece então você vê a minha impressão é que gerações depois vão sucessivamente reconhecendo o projeto como pelo seu material escasso pelos desenhos e aí elas têm a mesma impressão do júri com contextos e referências diferentes mas vai se encantando da mesma maneira porque é estranho você pensar a minha geração na FAO imagino que a sua também todo mundo conhecia esse projeto entendeu e aí a gente foi até durante aqui a feitura da exposição a gente foi falando com alguns arquitetos mais velhos anteriores que não conheciam ainda a publicação que é 96 você falou e conheciam também ou seja havia aí um interesse que a própria imagem do projeto traz então isso é interessante nessa discussão entre a imagem e a materialidade do edifício e aí Obrigado.